Aqui eu olho a pena, que mata e golpea Faça na sua casa ou no hospital, como quiser É melhor eu te esperar na minha casa Nos vemos lá Está bem, até logo Até logo Me ajude, meu Deus Preciso de ajuda mais do que nunca Pode entrar Senta, Tiaro, por favor Hoje à noite eu vou à fazenda Tenho que ver o que está havendo com os peões e as trabalhadoras Mas eu quero que você me diga a verdade A Berta, pois eles contra mim? Me responda, Tiaro Do que você tem medo? A Berta te ameaçou? Chegando lá eu vou perguntar o que aconteceu E se você mentiu Vou ter que te despedir Eu estou sozinha nisso Não tenho ninguém que me apoie, Tiaro E se você mentir, eu vou me sentir muito mal Eu pergunto pela última vez Foi a minha tia que colocou os empregados contra mim? Sim, Dona Miranda Essa é a verdade Tudo bem Não precisa chorar E não diga a Berta que você falou comigo Ela não pode te fazer nada, Tiaro Fica calma Vai abrir, deve ser o doutor Vicente Diga a ele que eu já vou descer, que eu não demoro Tá, Dona Miranda, com licença Alô, Luciano, sou eu Alessandro É, eu não vou mais. Ficou tarde. É, eu estava com meu tio e... Bom, depois eu te conto o que aconteceu. Além do mais, a Fernanda me ligou e parecia muito nervosa. Eu vou até a casa dela, mas antes eu tenho que fazer várias coisas. Relaxa. Eu sei perfeitamente o que tenho que fazer para o César. Só me dá uma descrição física para eu reconhecê-lo. Bom, ele é um cara alto, tem 1,85m, mais ou menos. Olhos azuis, usa óculos. É um cara prepotente que olha para todo mundo por cima do ombro. Se eu não me engano, ele já chegou. Bem acompanhado por um cara. Um metro e setenta, mágoa. Deve ser o assistente dele, Luiz Alberto. Dê a entender que você os conhece de vista. E que sabe tudo sobre os dois. Vou vigiar eles um pouco, depois me aproximo. Eu te ligo. Não posso acreditar que o Santiago tenha feito isso. Eu pedi a ele que me ajudasse. Tá bom, comadre. Fica calma. O que o padre disse não tem nada de mal, não. Além disso, ele não fez de propósito. É que a Miranda é muito inteligente. Só falta ligar os fatos com o que a Tomásia contou a ela. E com o que o Santiago disse. Em breve ela vai saber a verdade. Por isso, eu tenho que me adiantar. Eu não vou esperar mais. A Miranda vem aqui mais tarde. E vai contar a verdade? Vai dizer que você é a mãe dela? Vou. Vou porque no momento em que a Miranda descobrir tudo, só vai saber a versão deles. E eu não vou ter oportunidades de me explicar. Por isso, ela tem que me escutar. A mim primeiro. E você já disse ao Alessandro? Já. Preciso que ele esteja comigo. Eu sozinha não me atrevo a falar com a minha filha. Calma, comadre. A primeira coisa a fazer é se acalmar. Sim. Ela tem que ver você como uma mulher forte. Só assim você vai poder demonstrar que não é culpada de nada. É, você tem razão, mas na verdade eu tenho muito medo. De que, comadre? A Miranda odeia se lembrar da mãe, eu sei. Assim ela vai saber que você é a mãe dela. Esse é o primeiro passo para chegar à verdade. Não é mesmo? É. 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 Se você já é médico, por que estuda? Justamente por isso. Todo dia tem uma nova descoberta na área da medicina. E se eu não me atualizo, em poucos meses eu fico atrasado. E você não acha enjoada uma carreira em que nunca pode parar de estudar? Não. Salvar vidas nunca é enjoado. Ai, que chatice. Você gosta de ser médico? Se eu não gostasse, não seria, não acha? Não debocha, não seja grosseiro. Estou tentando ser agradável com você, mas você é mesmo um grosseirão. Não, 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 espera. Você esqueceu de me lembrar de que é a dona dessa casa. Ah, isso mesmo. E que bom que isso ficou claro, idiota. Escuta aqui. Eu cheguei numa boa pra puxar papo, mas não tem jeito. Com gente como vocês não vale a pena perder tempo. Eu penso exatamente o mesmo. Não temos nada pra conversar. Você e eu andamos em frequências diferentes de discurso. Hein? Tá vendo? Você nem entende o que eu digo. É claro. O que eu podia esperar de alguém que faz perguntas tão bobinhas. Ah, você não acha enjoada uma carreira que nunca pode deixar de estudar? E você não gosta de ser médico? Não. Ai, que solta! Não. Primeiro você vai me escutar, Renata. Minha paciência tem limite. E você tá chegando muito perto de mim. Você não se cansa de me ofender. De me agredir sem nenhum motivo. Você parece que não entende que eu sou uma pessoa que ganha vida trabalhando. É, dá pra ver. Aqui sentado e tomando chocolate. Mesmo que não acredite, estou trabalhando. E na próxima vez que quiser conversar, procure alguém do seu tipo. Porque essa sua conversinha boba me aborrece muito. E a sua voz estridente me incomoda os tímpanos. Sai daqui! Estava te procurando, doutor. Olha, Tomásia. Tá ficando toda torta. Coitado do meu bebê. Se eu coloco isso, deformo as costas dele. E isso sem falar no franzido que você deixou nas costuras. É que você apertou muitos pontos, minha filha. Ah, tá. Mas é meu primeiro tricô. Isso é. Você vai ver que amanhã vai ficar melhor. Escuta, filha. E o que o Fabrício tem dito, hein? Ele está contente com a gravidez? O que foi, Florencia? Está com problemas com o seu marido? Problemas? Não exatamente. É que... tudo tem sido tão diferente de como eu tinha sonhado. Às vezes penso que é por causa de algumas pessoas que não estiveram de acordo com o nosso casamento. Melhor não pensar assim, filha. Porque a única que foi afetada com o seu casamento foi a Miranda. E ela é incapaz de querer mal alguém. Analisa bem as coisas. E você vai ver onde está o problema. É que... antes da Miranda descobrir sobre eu e o Fabrício, tudo era perfeito, Tomásio. Nós dois éramos tão felizes. E justamente no dia em que ele voltou de viagem, as coisas começaram a mudar. Desde então, não tivemos um só dia de tranquilidade. Mas isso não é culpa da Miranda. E de quem mais? Não tem reparado no Fabrício? Desde que ele voltou da Alemanha, eu conto nos dedos dessa mão as vezes que eu o vi sorrindo. E eu estou igual. Não seja injusta, Florencia. Se você e o Fabrício ainda não conseguiram ter harmonia no casamento, a responsabilidade é de vocês, filha. É que a Miranda... Miranda nada. O problema é de vocês. nenhum dos dois sabe como acalmar a tormenta que vocês mesmos provocaram. Não tenho vontade, Nana. se eu não posso ser feliz, a Miranda também não pode ser. O pessoal do hospital já me respondeu a mensagem, mas os dois médicos que cuidaram da Florencia foram transferidos, um para Stuttgart e o outro para Düsseldorf. E somente com a autorização da direção podem me dar a cópia do histórico. Eu vou falar com a doutora. Mas eu também vou ligar para ela por outras coisas. Eu só queria que você soubesse. Quando eu puder localizar os médicos, vou pedir que eles me enviem o histórico da minha mulher. Por que você não vai com a minha cara, Fabrício? Por que eu não gosto que eu utilize a sua posição de médico para tocar a minha mulher? Não, não. Eu lhe garanto que não tenho nenhum interesse nela. Ela é uma dama e não me deu o menor motivo para que faltasse o respeito com ela. Não pense que eu sou como você, Fabrício. Se você está se referindo ao que viu com a Verônica... Não, 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 não. Para mim, você não precisa explicar nada, Fabrício. Eu te entendo, eu sou o homem. Não tem nada para me explicar. A situação já deve ser muito difícil para você. Mas, como médico, me preocupa a saúde da sua esposa. Se ela descobrir, o choque emocional vai ser muito forte. E isso não é nada recomendado. com certeza. Colocaria em risco a vida do bebê. E principalmente a dela. Eu não devia. Mas, realmente, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava... Não, não, não. Não tenta se explicar, não. Não tenta entender uma coisa que aconteceu num momento de fraqueza. Eu sei que o que eu vou dizer agora pode te incomodar, mas eu vou dizer como médico. cuidar da sua saúde. E faça sexo seguro. o que quer dizer? Algumas garotas, como a Verônica, estão acostumadas a se deitarem com o primeiro que cruza na frente delas. E muitas dessas relações podem transmitir o vírus do HIV. não se transforme num dado estatístico. Com licença. Que bom que você ainda está aqui. Diz ao idiota do capataz que me deixe sair da fazenda. Ele não me deixa ir até o sítio. Hoje você não pode ir lá. Talvez amanhã ou outro dia. Mocha... Eles não virão, Vicente. estão brincando com a gente. O Ângelo e o Daniel sempre fazem assim. Hoje eles ligaram confirmando o senhorita. E com certeza vão ligar amanhã e vão inventar mil desculpas para marcarmos uma outra data em outro lugar para a reunião. Esperamos mais cinco minutos e se não chegarem vamos embora. E quanto a doutor Júlio? Acha que está disposto a vender? Eu vou dar mais alguns dias para que ele possa pensar. Vou falar nisso, Vicente. Preciso que você comece os trâmites para hipotecar a fazenda. Senhorita Miranda seu pai não vai aceitar. Ele não vai saber, Vicente. Preciso comprar as ações do Júlio e fazer a primeira oferta ao novo sócio. Acho que a senhora vai arriscar muito. Não importa. Eu prefiro morrer na luta do que morrer sem lutar. Faça o que eu digo e nenhuma palavra disso ao meu pai. Sou a presidente da São Lourento Investimentos e sua fidelidade e confiança a partir desse momento são para mim. Sim, senhor. Vamos, Vicente. Não devíamos ter esperado tanto. se o tal cara é pontual já deve estar chegando. Alguém deste nível tem que ser, né? Aliás, Ângelo e Daniel deram um bolo na Milanda e no Vicente? Claro que sim. Esses dois Jotas fazem o que eu mando. como vai? Boa noite. Como vai? Cesar Beltrão, o meu assessor. Tudo bem? Luiz Alberto Campos. Prazer. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Luiz Alberto, senta aqui. E... como sabia que era eu? Eu escutei o senhor falar e sua voz é inconfundível, doutor Beltrão. E como eu sei que o senhor... Bom, eu não tenho muito tempo, vamos diretamente ao assunto. Está interessado em comprar minhas ações da Sanlorente Investimentos? Por quê? Esse é um pacote que sempre me interessou. Além disso, sou praticamente da família Sanlorente e... eu quero que estas ações voltem pra nós. O senhor faz parte da família? Faço sim. A Miranda Sanlorente vai ser minha esposa e... eu gostaria que estas ações fossem seu presente de casamento. quanto à tensão da sua parte, mas, como eu já disse uma vez, estas ações não estão nem estarão à venda. Me desculpe a intromissão, doutor Santori, mas fomos informados pelos sócios da empresa que sua intenção é vender a Sanlorente Investimentos. eu vejo que estão inteirados, mas estão mal informados. Talvez seja algum problema de interpretação. Eu gostaria que você fosse mais claro. Senhores, eu vou comprar as ações dos outros sócios. São eles que vão ter que vender, não eu. Entenderam? Ai, não fica chateada, amiga. É que esse animal me incomoda, ele é um idiota. Não, não é nada disso, Renata. Na verdade, Juan é o primeiro homem que te vê e não cai aos teus pés. O que você está falando, bobinha? É verdade, Renata. Você está acostumada que todos os caras que te conhecem caiam aos teus pés. E com esse, você quebrou a cara bonitinha. eu tinha que estar louca para querer esse cara para mim. Ai, nem pensar. Fala sério. Ai, fala sério, também não exagera, hein? O médico é muito gato, isso você não pode negar. Tá, ele é um tipinho comum, mas na verdade ele está muito bem. Ai, claro que ele está muito bem. Com aquela cor de pele, com aquele corpo, ai, aquela cara. A única coisa que falta é um banho de loja. aí sim, aí sim. Estão loucas ou perderam a cabeça, hein? Nem por acidente ele se interessaria por uma de nós. Deve estar certo de que somos inalcançáveis. Não, nada disso, querida. Você é inalcançável, mas eu não. Bom, isso a gente já sabe, amiga. Você é, digamos, acessível demais. E para qualquer um, você abre as portas. queira. Renatinha. Por mais que queira, não consegue esconder o que te irrita. É que não consegue dobrar o Juan. Não me provoca, Verônica. Porque se me der na telha, eu coloco ele assim, aos meus pés. E depois ainda jogo ele fora como se fosse papel higiênico. Ai, gente, vocês não acham péssimo machucar um cara que não fez absolutamente nada? Só por causa de uma aposta? Não. E como diz a minha tia Berta, quanto mais sofrer, melhor. Pense bem na oferta do César. Doutor Beltrão, não pode negar que é muito boa. Me parece atraente, de fato. Sem dúvida, eu não confio em ninguém, nem na minha sombra. Para torná-lo meu sócio, tenho que investigar seu capital e, é claro, a procedência lícita dele. Pode fazer isso quando quiser, Luciano. E espero que não se incomode chamá-lo de você. Somos muito novos para o tratamento de senhor. Para mim, está perfeito. O Luiz Alberto vai te dar minhas contas e dados para você checar. E também quero te avisar que estou para receber um grande capital. Vou vender o meu sítio do interior. Um sítio do interior? Um belo lugar? Já tem comprador? Tenho, tenho, mas se interessar, a gente conversa. O lugar é espetacular. A propriedade e os terrenos estão em perfeito estado. Além disso, é vizinho da Fazenda Santa Maria, a fazenda de cacau mais importante do estado. Feito, Cesar. Coloca o preço e conversamos quando quiser. e podemos ir até lá para você conhecer. Não vai se arrepender. Não, mas não vamos sozinhos, não é? Não. Você diz quantas garotas quer e lá estarão. assim é que você fala, senhor e saúde. 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 Não vai ser tão fácil, Raul. O Sansão não vai te deixar sair da gangue. Mas também não pode me obrigar. Claro que pode. Denuncia, Raul. Mas se eu entregar ele para a polícia, também vou me pegar, Juan. Pois é, você se meteu nessa encrenca. Agora tem que assumir a responsabilidade. Raul, eu já sei que você fez isso para que eu não fosse para o outro lado, mas você viu o rolo que você se meteu e eu acabei não indo. Eu estou enrolado, não estou. Tá. Que isso te sirva de lição. Pensa antes de tomar decisões precipitadas, Raul. Juan, é verdade que você matou o irmão do Sansão? Não. O gordo já chegou lá sangrando. Quando o Sansão me levou até o gordo, eu já não podia fazer nada. A bala perfurou um pulmão. o Sansão não entendeu que o irmão dele já estava morto. Então por que culparam você? O Sansão queria que eu dirigisse o carro e eu disse que não, que eu não ia fazer isso. Tinha policiais à paisana comendo num restaurante. A gangue do Sansão saiu pela porta de trás achando que eu estava lá, mas eu não estava. Eu sempre disse que não ia ajudar eles, Raul. atiraram no irmão dele e isso foi tudo. Sansão sempre me culpou. Eu vou denunciar ele. Já sei como eu vou fazer.